As Estrelas Quando a noite cai, fica a janela e contempla o infinito firmamento. Vê que planície fulgurante bela, vê que deslumbramento. Olha a primeira estrela que aparece, além, naquele ponto do horizonte. Brilha, trêmula e vívida, parece um farol sobre o píncaro do monte. Com o crescer da treva, quantas estrelas vão aparecendo? De momento em momento, uma se eleva e as outras em torno dela vão nascendo. Quantas agora? Vê noite fechada, quem poderá contar tantas estrelas? Toda a abobada está iluminada e o olhar se perde e se cansa de vê-las. Surgem novas estrelas imprevistas, ainda outras mais despontam. Mas acima das últimas avistas, há milhões e milhões que não se contam. Baixa fronte e medita. Como sendo tão grande na vaidade diante desta bobada infinita? É pequenina e fraca a humanidade. Olavo Bilac E aí E aí E aí